A Cidade de Bauru recebe agora entre os dias 13 e 18 de agosto, mais uma edição do Bauru Jazz Festival. E para contar para a gente um pouquinho sobre os detalhes na organização e na programação desse evento, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Paulo Maia, que é maestro, pianista e um dos idealizadores do festival. Mais uma vez, Paulo, obrigada pela participação, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane, pelo espaço. Sempre um prazer enorme estar aqui nessa TV Câmara falando sobre mais um Bauru Jazz Festival. Vamos lá, começando sobre as datas e a realização, o espaço de realização. Nós temos aí algumas atividades que acontecem no Sesc e algumas no Parque Vitória Regia. O que vocês têm organizado, preparado para esses seis dias de evento? Bom, o Bauru Jazz Festival é um sonho sendo realizado, né? E esse sonho a gente conta com grandes parceiros. O Sesc é um grande parceiro que viabilizou todos os festivals. Então, no dia 13 do 8, o Sesc nos deu um presente. Falou, vocês vão fazer o festival aqui e a gente vai dar um show de um artista de grande nome. Então, no dia 13 do 8, às 20 horas, vai ter o Hamilton Godoy Trio, que é o Zimbo Trio, né? Agora mudou de nome, fica Hamilton Godoy Trio, e vai estar comemorando 70 anos do Hamilton, que o Hamilton é bauruense. Muito bom tê-lo dentro do festival. O Bauru Jazz Festival tendo o Hamilton como bauruense abrindo o festival. Vai ser o único dia que vai ter cobrança de ingresso a preços populares, porque esse show foi doado pelo Sesc. No dia 14, eu faço o meu show, Paulo Maia Quinteto, Paulo Maia e Grupo, que comigo vai estar o maior gaitista do mundo, que é o Gabriel Grossi, mais o Digão na bateria, mais o Matheus Maia no saxofone e Adriano Martins no contrabaixo. E é a gravação do WebDVD, hein? Então, é bem legal, assim, o pessoal tem que estar em massa lá para ficar bonito. No dia 15, é meu aniversário, quem quiser levar presente, aí fica a dica. Vão ter dois shows, às 19h, Fabíola Alcanta Trio. O festival tem disso, assim, é privilegiar os artistas da cidade, junto com os grandes artistas que rodam o Brasil. Então, a abertura, às 19h, Fabíola Alcanta Trio, que é de Bauru, e depois Gui Silveiras e Orquestra Afro Tupiniquim. É um projeto de música afro-brasileira, de tambores, é maravilhoso. No dia 16, vai ter o famoso clube do jazz aqui de Bauru, né? Com Denise, Ralinho, Roger e Fernando, às 19h. E às 20h, Kleber Fogaça Quarteto, que vai vir com um time sensacional. Fernando Correia, Cezão no saxofone, Kleber Almeida na bateria, uma das maiores referências da bateria brasileira. No dia 17, vão ter... Mas dois shows. Não, dia 17, tem um show só, que no Sesc, os shows de sábado acontecem às 16h30. Vai vir um pianista paraguaio. Todo festival a gente traz uma atração internacional, né? O ano passado foi o argentino Arcturas Costita, e agora o grande pianista, um dos maiores pianistas paraguaios, Oscar Aldama, junto com a Ana Malta. É um duo piano e voz maravilhoso também. 16h30 no Sesc. No dia 18, a gente vai lá para a Praça do Vitória Régia, onde a gente faz o famoso Cam Jazz, que vai ser no mesmo formato. Às 16h, o projeto Jazz Cobb do Bandolim, que é o Paulo Maia Tril, convida um dos grandes bandolinistas do Brasil, que é o Carrapicho Rangel. E às 17h, Cleito Menezes e Grupo, que é um baterista de Campinas, que está vindo também. É um show maravilhoso, e também um show financiado pelo PROAC. Esses dois shows são financiados pelo PROAC. Fora a parte educacional que a gente traz para o festival, nós vamos fazer quatro workshops no Sesc, às 14h. O primeiro workshop... Cadê os workshops aqui? O primeiro workshop é o meu, às 14h, no dia 14 de agosto. Depois tem, no dia 15, o workshop do Gui Silveira, sobre tambores e música brasileira, afro-brasileira. Depois, no dia 16, o workshop do Kleber Fogaça. E no dia 17, o workshop meu sobre choro, chorinho e suas variações. Eu ia até perguntar para você sobre a seleção, como é que foi a seleção, a escolha desses nomes. Mas você já comentou aí, nesse começo de bate-papo, envolve a valorização, a divulgação do trabalho de artistas locais, artistas de Bauru, da região, mas também com umas pinceladas de grandes nomes nacionais, gente de fora do Brasil. A ideia é misturar um pouco de tudo isso, Paulo. Exatamente. A gente faz esse festival através da PEC, que é o Programa Estimula Cultura de Bauru, que não é uma verba muito pequena. Por isso que o Sesc veio, todos esses apoiadores, vêm para ajudar em muito. Então, todo o dinheiro do Programa Estimula Cultura de Bauru, a gente direcionou para os artistas de Bauru. E todos esses shows extras são todos financiados pelo PROAC, são músicos que ganharam o PROAC no estado de São Paulo que cederam o show para o festival. Mas isso, desde o ano passado, esse primeiro Bauru Jazz Festival, é uma linha de pensamento nossa. Então, valorizar o artista local e colocar no mesmo palco os artistas locais, dividindo com grandes nomes da música brasileira. Qual é o perfil de público que vocês esperam para esses seis dias de festival, tanto para conferir os shows que vão ser apresentados, como para a participação nos workshops? Tá. Para os shows, amantes de música, vai ter tanto a música instrumental como a música cantada no festival. Então, todo mundo, qualquer faixa de idade que tem uma apreciação por música, sendo instrumental ou música cantada, compareça, que vai ser maravilhoso. O ano passado, nós tivemos uma frequência de 450 a 700 pessoas por dia. Já foi maravilhoso. Aquele projeto nosso, o Candice, que a gente toca nas praças de domingo, ajudou muito na formação de público. E, para os workshops, pode ser também alunos, estudantes de músicas, ou afins que têm curiosidade de entender um pouco a fundo como é que se constrói música atualmente no Brasil, pode comparecer. Não tem instrumentos específicos assim. O Kleber Fogaça vai dar um workshop sobre baixo na música brasileira. Isso serve muito para pianistas, para guitarristas, para percussionistas, para entender a posição de um contrabaixista e crescer musicalmente. alunos e amantes da música também podem chegar que é tudo gratuito. Eu queria saber de você, até em termos de reflexão, um pouquinho sobre a penetração do jazz aqui no interior paulista. Como é que você vê a expressividade, a manifestação do jazz aqui em cidades como Bauru, por exemplo? Você disse que esse projeto de vocês, o Can Jazz, acabou colaborando, auxiliando na formação de público. As pessoas conhecem, se interessam. Essa é mais uma maneira de levar o jazz, levar esse gênero musical ao conhecimento, ao interesse do público de uma forma geral? É. A gente usa o nome jazz, assim, Bauru jazz. O jazz não é relacionado ao ritmo, que é o swing americano, né? O jazz é mais relacionado à liberdade de criação e improvisação. E isso, às vezes, confunde um pouco o público. Vamos deixar claro que não é um festival que a gente só vai ficar tocando jazz, né? É um festival que nós vamos tocar de tudo. Música brasileira, música afro, brasileira, samba, baião, shot, maracatu, tem de tudo. Cantores, cantando jazz, tipo, as músicas do mundo. A gente usa o jazz como usando uma liberdade para se executar as músicas do mundo. A cena bauruense da região. o interior, o centro-oeste paulista, ele tem, assim, a gente fala que é um grande celeiro de grandes músicos. Tanto que, nos últimos três anos, vieram sete proax. O pessoal aqui do interior ganhou sete proax concorrendo com o estado de São Paulo inteiro. Fora os outros músicos, né? Araraquara tem a região aqui, né? Araraquara tem grandes músicos que são relacionados ao choro. O bauru tem grandes músicos, tanto da música erudita como da música popular, né? Aqui tem os projetos orquestra e banda sinfônica, que é maravilhoso, que forma os músicos eruditos. E aqui tem inúmeros pianistas. Porém, a pergunta que você colocou, assim, isso é de conhecimento público? Ainda não. Mas a gente faz essa militância política, cultural, para que, sim, chegue a ser de conhecimento público todos os nossos talentos. Por isso que o Bauru de S-Festival prioriza também os músicos locais para apresentar o público total. Não num todo, mas um dia, eu acho que a gente chega num todo. Legal. Então, aproveitar e fazer um convite aqui para quem nos ouve e nos assiste, para participar do Bauru Jazz Festival, que tem apenas a primeira programação, o primeiro evento, no primeiro dia, com cobrança de ingresso, como você disse, preços acessíveis, nos demais dias, entrada de graça, tanto para os shows quanto para os workshops, né, Paulo? Isso, é tudo gratuito. Tá. E convidar o público, realmente, assim, esse é um projeto que a gente faz de muito coração, com muito amor. A gente faz de tudo para ser gratuito, para ter acesso popular. É fundamental, assim, a presença do público para que a gente possa continuar nos inspirando, nos inspirando, e que o Bauru Jazz se torne uma agenda cultural na cidade. Já estamos no segundo ano, já estamos pensando no terceiro ano, que vai vir com uma proposta sensacional, assim, e vamos em frente e contamos com a presença do público, tirando o primeiro dia, a preços populares, que é o Zimbo Trio, o Hamilton Godoy Trio, os outros dias são todos gratuitos, e é isso, a gente precisa apresentar os nossos talentos para o nosso público, para o nosso povo, e encher esse mundão de música, hein? No primeiro dia que é o show do Hamilton Godoy Trio, os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Sesc. Isso, sim. Essa programação é toda relacionada ao Sesc. Como todos os outros shows, você pode comprar pelo site, pode reservar antecipadamente, tirar lá na hora. É só chegar, chegar com os ouvidos, com certeza vai sair com a alma lavada. Renovada. A gente lembra que o Sesc Bauru fica na Avenida Aureliano Cardia, 6,71. Eu aproveito para agradecer aqui a participação do Paulo Maia, que é maestro, é pianista e um dos idealizadores do Bauru Jazz Festival, que está na segunda edição agora em 2024. Acontece na cidade entre os dias 13 e 18 de agosto, com programação no Sesc Bauru e encerramento, o último dia de evento no Parque Vitória Regia. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Boa sorte, parabéns pela iniciativa de vocês. Muito obrigado, Lidiana e TV Câmara. Esse festival, ele é que foi criado por mim e pelo meu parceiro, Celso Zonta, e a organização é da Associação Alegre, deixa aqui registrado. Está registrado, Paulo. Muito obrigada mais uma vez. Eu aproveito para agradecer você também, que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Aguardo você e a sua sintonia. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.